Hoje completa um ano do primeiro caso confirmado da Covid-19 aqui na capital. E mesmo após tanto tempo, BH registra um recorde e ultrapassa mais de 90% de ocupação nos leitos de UTI para Covid. Na tela. Pela primeira vez, tudo vermelho em Belo Horizonte. O último boletim divulgado aponta que 100 pessoas que se contaminarem com o coronavírus vão transmitir a doença para outras 128. A ocupação de leitos de enfermaria para Covid-19 está em 78,9%. A de UTI, preocupantes 93,4%. Na Santa Casa de Belo Horizonte, um dos maiores hospitais do estado, já não há mais leitos de UTI disponíveis para a doença. Na enfermaria, só é possível conseguir uma vaga se alguém deixar o hospital. As pessoas estão muito cansadas. A gente observa isso no dia a dia, nas conversas. Isso está trazendo certamente alguma demanda emocional. As pessoas muitas vezes estão muito sensibilizadas. É próprio, né? Tem um ano, hoje faz exatamente um ano do primeiro caso. E apesar da epidemia ter tido alguns arrefecimentos durante esse período, os hospitais estiveram sempre muito mobilizados nisso. Então, eu acho que esse clima é um clima em todos os hospitais, não é um clima só na Santa Casa. Na rede particular, a situação não é diferente. A ocupação dos leitos de UTI está em 98%. Em um ano, é o pior momento da pandemia na capital. Estamos numa situação de pré-colapso e, nesse momento, o máximo possível, devemos ficar restritos em casa, saindo apenas para atividades essenciais com o uso de máscara 100% do tempo. Isso é fundamental, porque além de, eventualmente, corrermos o risco, e ele é iminente, de não termos vagas para leitos da Covid, a saturação dos hospitais poderão comprometer, inclusive, o tratamento de pessoas com doenças não Covid. E eu volto a dizer, viu, gente, não adianta o Estado tomar as medidas mais duras, não adianta os gestores municipais aí ficarem em cima, a polícia ali, a guarda municipal, se você não fizer a sua parte, viu? Você e do outro lado, nossa, a nossa parte, depende muito mais de nós do que propriamente dessas leis.